Pais amados, tudo bem? Chegamos aqui, levamos de agorizado na escola. Vou dar uma palavra rápida aqui para os irmãos sobre a questão de resultado. E aqui é o seguinte, minha mãe, que está muito quente ultimamente. Gente, é o seguinte, todo trabalho é exigido resultado. Nós estamos vivendo uma época em que é colocado pessoas à frente da obra de Deus. Não por um chamado de Deus, não por um resultado. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser primeiro provado e depois sirva. A palavra de Deus fala sobre isso aí, né? Ou seja, você tem que ter uma análise daquela pessoa. Então, assim, é muito comum hoje alguém ser separado na igreja para pastor, para evangelista, para presbítero, sei lá o quê. É porque ele é um empresário, né? Está lá na igrejinha, todo mundo chega em um carrozinho, daqui a pouco o camarada chega em um carrão daquele, né? Ah, chega lá, tá, 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 o pastor. Aí tem aqueles lá, já separa o camarada para evangelista. O camarada não sabe, vem para a igreja e até esquece a Bíblia em casa. Mas já é ser evangelista. Então, é desse jeito. Aí o fulano é pastor, é pastor por quê? Porque ele é amigo do filho do pastor-presidente. Ele anda, vive andando com o filho do pastor-presidente, para cima e para baixo, vai lá, vai na casa. Você é amigo, está pronto, se aprovou, passou, passou. Entendeu? Então, hoje nós estamos vivendo essa época. É uma profanação da obra do Senhor. Isso é profanar, né? Porque é algo santo. A gente torna comum algo que é santo. E isso é passado também. Se dentro do ambiente da igreja está sendo dessa forma, as pessoas vão confundindo em várias outras formas. Seja um projeto missionário, uma obra. Um programa de apoio não é diferente. Então, assim, nós trabalhamos com determinadas pessoas e existe uma série de critérios que eu vou observando. Eu estou em contato constantemente com a pessoa. As pessoas sabem que, no meu caso, eu vou, no caso do projeto, né? Programa de apoio evangelístico. Então, eu estou fazendo esse trabalho. Eu tenho acesso a algumas missões e consigo material. E essas missões, confio o material na minha mão, né? Aí nós temos outras missões, igreja, um monte de gente. Também nos ajuda com frete para que esse material possa chegar na mão de uma determinada pessoa, que é o líder do ponto de apoio. e fazer a identificação de evangelistas locais e dali. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente fica observando. Eu estou sempre em contato com todos eles. Fico em contato, vendo o trabalho de um, vendo o trabalho de outro, vendo o trabalho. Porque, afinal de contas, quando o material chega na mão de uma determinada pessoa, o responsável sou eu. Ah, eu mandei o material lá para Aracaju, lá para o Assis. Aí vamos dizer que o Assis não começa a fazer mais o trabalho, coisa e tal. Você acha que o pessoal das missões vão mandar mensagem para o Assis? Ah, Assis, ó. Não foi o Assis que pediu o material. Quem é o responsável sou eu. O e-mail vai chegar aqui para mim. A cobrança chega para mim. E aí, Peniel? Isso as pessoas não entendem, né? Eu já tive caso de solicitar material e falar para o pessoal da missão. Olha, nós vamos fazer assim, 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 assim. Aí eu fui lá, conversei com o irmão, onde o material ia. Peguei o material, cheguei e coloquei lá na mão do irmão lá. Aí o camarada, só porque estava na mão dele, ele começou a fazer do jeito que ele tinha na cabeça. E aí eu fui reclamar e ele, ó, meio que boquejou, tipo assim, ó, está na minha mão aqui, eu que vou fazer. Irmão, isso me deu um problema sério. Daqui a pouco começou a chegar e-mail para mim. E aí, Peniel, como é que está o trabalho? Como é que está o andamento do trabalho? E eu, meu Deus do céu, e vai para lá e vai para cá. Graças a Deus que a gente conseguiu direcionar o material por alguns pontos, não todos, que a gente tinha objetivo. E aí eu tive como apresentar o informe sem mentir, porque nós estamos aqui a obra do Senhor, pelo amor de Deus, ficar mentindo o informe. Não, a gente mandou. E aí eu falei, nós tivemos um desvio de uma quantidade de material, porque foi para uma outra região que não estava dentro do alvo da explicação. Graças a Deus que o pessoal entendeu. Mas assim, eu sou responsável pelo material. Eu sou responsável por esse projeto. E nisso, a gente tem que ter um critério com quem nós vamos trabalhar. Então, ter resultado de trabalho. Nós temos que ter resultado de trabalho. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar cegamente? Não, porque senão vai ter resultado errado. Essa pessoa vai rir, né? Nós já tivemos casos que tinha gente que achava que era só pegar o material e sair distribuindo para todo mundo. Não, a gente tem que gerar um envolvimento no local, gerar um envolvimento de missões. E para isso, um envolvimento de evangelismo, uma mobilização. E para isso, a gente tem que apoiar as pessoas certas, que são justamente os evangelistas, né? Bom, irmão, eu estava lendo esse tempo atrás, Mateus capítulo 25, né? O Senhor, ele dando talentos para um, dando talentos para outro. É nítido que o Senhor, ele não dá o talento igual para todo mundo, tá? Se você for ver lá, Mateus capítulo 25, você vai ver isso aí. Ele não dá o talento para todo mundo igual, tá? E por que que ele dá? Para uns, ele dá mais e para outros, ele dá menos. A capacidade de cada um. Nem todo mundo tem a capacidade igual, tá? Então, você vai vendo. Eu comecei a trabalhar com o Nair, e nós começamos a observar o trabalho do Nair. Bom, o Nair, hoje, ele atende a Bolívia inteira e a entrada do Peru, tá? Entrando no material com o Peru. Se a Paz trabalha comigo desde 2015, tá? Então, o material chega, vai para a mão dele. Até hoje, eu não tenho tido problema. Desde 2015, eu trabalho com ele. Até hoje, eu não tenho tido problema com ele. E ele dá um resultado, o trabalho vai crescendo, uma expansão grande. É, uma série de critérios que nós temos com quem... Pessoas que trabalhavam comigo, irmãos que trabalhavam comigo até mais tempo, a gente teve que tirar, não colocar à frente, né? Tinha outros, que a gente tinha outras oportunidades. Eu trabalhava lá, quando eu estava na Bolívia, saí em 2020, final de 2020, né? Nós saímos da Bolívia, nós viemos para a fronteira. Da fronteira, eu continuava dando assistência dentro da Bolívia, mas avançando para o Paraguai, para o Brasil, etc, né? Mas, a gente trabalhava com outros irmãos, e eu tive que parar o trabalho com eles. Porque não estava trabalhando direito, não estava dando o resultado correto. Começou a gerar problema, então, simplesmente a gente parou, e etc. Isso é normal. Por quê? Porque é preciso. Quando a gente trabalha com pessoas certas, a gente tem uma seleção de pessoas certas, a gente vai ter resultado certo, né? No caso do Assis também, nós temos o irmão Assis lá em Aracaju, tem feito um trabalho enorme. O Assis, quando eu conheci o Assis, ele já fazia esse trabalho de apoio interessante, né? Ele já fazia, ele já tinha uns grupos de evangelismo lá, um pessoal dos evangelistas, e ele conseguia material e dava material para todo mundo, e o pessoal evangelizava, ele já tinha isso no coração. Então, quando a gente chegou junto, a gente começou a dar o material com quantidade grande para ele, potencializou o trabalho. Ele, bom, está fazendo um trabalho enorme. Ali de Aracaju, o Assis está indo para Bahia, para Salvador, abrindo ponto de apoio em Salvador, está indo para Recife, está indo para, entendeu? Esse tempo atrás está indo até para Fortaleza, né? Então, assim, ele está expandido ali no Nordeste. Igual o caso do Nair também. Hoje o Nair está com, se eu não me engano, 11 pontos de apoio dentro da Bolívia e 2 pontos de apoio dentro do Peru. Atende tudo isso aí. Então, assim, enorme trabalho, né? Então, Deus, ele tem critérios para colocar alguma coisa na nossa mão, e ele quer resultado. Lucas capítulo 13, né? Eu também estava vendo sobre isso aí, né? Sobre o Senhor que plantou uma vinha. E a Bíblia diz assim, e ele voltou, e o Senhor voltou buscando fruto, para buscar fruto. Ou seja, ele volta ali, ele plantou a vinha, ele volta e ele quer fruto. Plantei, eu quero, quero fruto. O reino de Deus é comparado também ao negociante, o Senhor como negociante. Negociante, meu amigo, ele quer lucro, tá? Então, em tudo que nós fazemos, tudo que é feito, Deus, ele é comparado a tudo isso, né? Um plantador de uma vinha, um camarada que é negociante, negociante que coloca talentos na mão de outros talentos, é fala de dinheiro, né? E ele quer produtividade. Então, assim, eu volto a dizer, no nosso caso, do projeto, a gente tem que ter critério. Eu tenho critério para colocar pessoas. Tenho cometido erro? Tenho cometido erro. E esses erros, irmãos, é complicado. Quando, às vezes, eu acho que uma pessoa vai dar certo, eu estou todo empolgado. Às vezes, eu me empolgo muito mais pela região e não tanto pela pessoa. É impressionante, né? Isso acontece muito comigo. Muito. Eu tenho que ficar me vigiando. E sabe o que me ajuda nessas críticas, assim, que vem com uma crítica, assim, pesada, assim, que vem... É minha esposa. Ela fica só vendo, tá? Daqui a pouco, ela vem com uma, assim, que eu... Às vezes, eu fico até nervoso. Eu falo, meu Deus do céu. A mulher vê... Você vai colocar material na mão desse irmão e ele vai fazer isso, fazer aquilo. Você é um irresponsável. Já dá a lapada, pof! Aí, eu lembro de uma palavra do... Eu lembro de uma palavra de um pastor, né? O pastor falava assim, como você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, Espírito Santo contou com a tua esposa. E a minha é assim, a minha, ela fica quieta. Ela não se mete muito, não. Ela fica só observando. E, às vezes, quando ela me vê muito empolgado com a coisa, ela vai vendo, vai vendo, vai vendo. Ela já vem com a crítica dela. Depois, eu paro e penso. Porque, às vezes, eu me empolgo muito com a região. Olha essa região aqui. Nós vamos mandar o material pra lá e vai dar certo. Não sei o quê. Não sei o quê. E eu não estou prestando atenção na pessoa que vai fazer. E, às vezes, a pessoa, ela não tem, sabe? Ela não bate as características que vai fazer aquele trabalho. Isso também acontece com quem está fazendo um ponto de apoio. Você vê um evangelista, você tem que prestar atenção. Às vezes, você fica dando. Você dá três caixas, ela vai lá e faz o trabalho. Aí, você dá três caixas, ela vai lá e faz o trabalho. Aí, você pega dez caixas, coloca na mão dela, ela já vai fazer bobeira. Entendeu? Então, assim, ela já faz bobeira e é uma perca enorme. Então, os materiais são caríssimos. Cada caixa dessa que a gente maneja é em torno de 150 reais. Você sabe o que é você perder dez caixas? Você já parou pra pensar? Dez caixas? Você pega dez caixas, 150 reais são 1.500 reais em oferta, dinheiro de oferta. E aí, o líder do ponto de apoio fala, mas foram, eu dei caixa, afinal de contas, eu recebi 500 mesmo, por meio aí. É irresponsável. E Deus está vendo isso. Entendeu? Então, assim, uma pessoa que age dessa forma e se eu começar a observar essas atitudes, tá? Se eu faço uma observação, estou sempre em contato, vendo, e a gente, eu já tenho tirado um monte de gente do projeto, irmão, porque isso aí, você vai, vamos fazer assim, a pessoa não faz, faz dessa forma, a pessoa não faz. E o próprio resultado em si, o resultado, ela mostra muita coisa, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, uma pessoa está em um determinado lugar e ela, ela, um lugar até estratégico e tudo, mas ela fala, pastor, nós vamos aqui mobilizar, vamos apoiar os evangelistas. Aí, a gente manda material pra ela. vai passando o tempo, você vê que essa pessoa, ela não tem contato com o evangelista. E aí, eu fico vendo, né? Isso já tem acontecido várias vezes, na Bolívia tem acontecido isso. Eu, tinha um irmão na Bolívia, que era assim, ele falava que queria apoio, e ah, que tinha um monte de gente evangelizando, mas quando eu via, procurava as pessoas que ele tinha contato, ele não tinha contato com o evangelista. Então, ele tinha contato com pastores, com dirigentes de congregação, obreiros lá na igreja dele, o fulano de tal que era líder do grupo de ensino da igreja, sei lá quem que era líder, não sei das quantas, ele só tinha contato assim. E aí, eu ficava vendo, eu falei, não, mas esse camarada disse que quer fazer o trabalho, que tem contato com um monte de gente, mas ele não tem contato com um evangelista? É muito difícil. Uma pessoa que diz que é evangelista, que faz o evangelismo, ele não tem contato com o evangelista. Normalmente, evangelista, irmão, ele fareja evangelista, sabe? Evangelista, ele está em contato com outros evangelistas. Isso é interessante. E tudo bem, pode ser que no começo ele tenha contato com poucos evangelistas, mas quando ele recebe uma quantidade material e ele começa a apoiar, ele apoia um evangelista aqui e esse evangelista leva para outro evangelista. E vai aumentando. Aqui está ali com o tempo, com o passar do tempo, com os anos, ele vai aumentando aquela gama. Se essa gama de evangelista não aumenta, isso já vai me denotar uma coisa. Que essa pessoa, ela está pegando o material e ela só está servindo, ela vai, ela apoia um grupo aqui, mas ela não tem contato realmente com o evangelista. Ela só serve para se apresentar para a igreja lá. Acontece demais isso. É muito, muito, muito. A gente vê demais isso aí. Então, a pessoa tem aquela sede, né? De mostrar para a igreja dela que ela tem acesso ao material. Mostrar para o pastor presidente dela que ela consegue material, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você vai vendo assim, isso aqui são alguns critérios que a gente vai observando. E eu, no meio dessa caminhada, irmão, eu penso assim, se eu continuar, dando material para uma pessoa que eu vejo que não tem critério, o irresponsável sou eu, tá? O irresponsável sou eu. Porque de trás desse material, de trás de cada quilo de material que nós manejamos, de trás de cada caixa de material, existe um monte de pais de família ofertando para aquele material possa estar nas nossas mãos e seja impresso e possa estar ali. E o objetivo é o quê? A palavra de Deus escrita é chegar ao pecador. E uma pessoa errada, ela freia, ela vai frear com que a palavra possa alcançar milhares de pessoas. Sabe? É uma tática bruta de Satanás isso aqui. Então, ele coloca pessoas erradas e se eu não tiver critério, eu confio, coloco ali e vai frear o trabalho. Se às vezes não freia de perder o material, de estragar, de ficar guardado no depósito, de estragar, mofado, não sei o quê, eu posso perder material pelo tempo. Às vezes, o material fica muito tempo parado na mão de uma pessoa, o pessoal está nem aí, eu trouxe material aí, ou vai fazer de qualquer jeito. Então, é muito complicado, a gente tem uma série de coisas que a gente fica, entendeu? Pensando e o que a gente quer realmente é acertar. E no meu caso, a minha oração, e que tem que ser a oração de cada líder de ponto de apoio, de quem está à frente do trabalho, a nossa oração é assim, ou nós precisamos colocar o material nas mãos certas. Porque se eu sou um líder de ponto de apoio e eu apoio um evangelista, e esse evangelista está fazendo trabalho, ele vai alcançar vidas. Ele está lá. Alcançando vidas. Ele vem aqui, eu dou o material para ele. E eu volto a dizer, tem gente que é muito bom para receber três caixas. Você dá três caixas, ele vai lá. Não dá dez caixas não, porque ele vai fazer coisa errada. Ele vai fazer coisa errada. Então, assim, nós temos que ter critério no trabalho para não frear o trabalho. E se até Deus, eu estava lendo esses dias, o Senhor, Ele requer, Ele busca resultado. Ele coloca talentos de quantidade diferente na mão de pessoas diferentes, e Ele cobrou daquele que não produziu nada, o Senhor que plantou uma vinha e Ele volta querendo buscar o fruto da vinha, ou seja, Deus, Ele quer resultado. Isso é da nossa vida, do projeto, do ministério, de forma geral. E é isso aí. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Continue orando por nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos conversar de YouTube, né? Agora, se você não é cadastrado também, eu quero convidar você para se cadastrar. Tá aqui. Primeiro link aqui na nossa descrição, tá aqui embaixo aqui. Receba nossos e-mails sobre missões. Aí tem um linkzinho, você clica, vai abrir uma página, você coloca seu nome, seu e-mail, e eu estou sempre aí mandando e-mail, mandando foto, falando do trabalho, dando mais detalhes de como é o trabalho que a gente faz, etc. Tá bom? Se você tiver interesse, faz o teu cadastro e aí você vai passar a receber os nossos e-mails. Um abraço. Deus abençoe. Até mais. Tchau.